Na hora de fazer o empréstimo, o consumidor deve ficar atento. Pesquisar juros, prazo para pagamento e checar se a instituição é autorizada pelo Banco Central são algumas dicas. Um boletim sobre crédito orienta o consumidor a evitar endividamento. Com os juros mais baixos, as ofertas de empréstimos e financiamentos estão por todos os lados. Para não se endividar, o consumidor deve ser cauteloso. Como esta advogada, que há dois anos precisou de um financiamento para comprar um carro de R$ 60 mil. Pesquisou juros e tarifas, comparou e resolveu pelo empréstimo consignado, aquele que desconta em folha de pagamento. Paga 0,7% de juros ao mês e a parcela cabe direitinho no orçamento. Você determina o objeto que você quer comprar, faz a pesquisa do preço, do preço, porque também a diferença do preço do bem é grande. E depois que você estabeleceu a sua meta, que você viu a sua disponibilidade financeira, você vai negociar juros. Para ajudar o consumidor a escolher juros mais baixos na hora de fazer o empréstimo, ou de usar cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo, o Banco Central e o Ministério da Justiça publicaram um boletim sobre crédito ao consumidor. O boletim dá dicas para que as operações de créditos sejam feitas com instituições autorizadas pelo Banco Central. O primeiro cuidado é ler o contrato. Nós precisamos ver se o contrato retrata aquilo que foi combinado com o nosso gerente ou se foi combinado com a instituição financeira. Então, no contrato, no caso de operação de crédito, precisa estar bem definido o prazo, os encargos. Nós sempre recomendamos verificar a questão do CET, do custo efetivo total, que é quanto essa operação vai custar para o mutuário. Então, o importante é verificar se o contrato reproduz de forma filedigna aquilo que foi combinado com o gerente. O boletim alerta ainda para alguns cuidados com a ação de golpistas que oferecem crédito fácil. Orienta o consumidor a ficar atento e desconfiar quando o crédito for oferecido por telefone, internet ou jornais. Outra característica de negócio irregular é a exigência de um depósito em dinheiro antes do recebimento do empréstimo. O consumidor deve desconfiar ainda se não forem exigidos cadastro, garantias e contrato assinado e ainda condições para o empréstimo abaixo do mercado. A orientação é resistir às tentações para evitar prejuízo. Uma dica para o consumidor é negociar antes de tomar o crédito. Buscar, pesquisar qual o juro mais adequado, pesquisar se aquela prestação cabe no seu orçamento. Todos nós temos o nosso salário, a nossa remuneração mensal. É importante avaliar se aquele crédito, aquele empréstimo está dentro do nosso orçamento. Por quê? Porque senão ele pode se transformar num grande problema.